Olá, pessoal. Eu sou Dudu Rodrigues, artista plástico. Estou aqui na Vaquinha para solicitar a cada um de vocês uma grande ajuda. Essa ajuda vai me levar até Paris, no Carrossel do Ludo. Sou convidado para expor os meus trabalhos nesse local e conto com a sua ajuda. Ela é muito importante para que a gente possa levar a alegria das nossas obras e a alegria do povo brasileiro representado não só por mim, mas por cada um que está colaborando comigo. Com certeza, cada um vão ser abençoados. E outra coisa, acima de R$ 35,00, eu vou dar uma cópia de um dos meus trabalhos. Basta enviar um e-mail com o valor depositado para dudurodrigues26.com ou gmail.com. Por favor, entre em contato com a gente, veja os nossos trabalhos como artista plástico. Eu vou estar agradecido. Conto com vocês. Quero estar lá, levando vocês, cada um no meu coração. E os empresários que queiram participar, com certeza, nas minhas mídias sociais, eu estarei colocando o logotipo. O logotipo, o nome de cada pessoa que está colaborando. Tenho certeza, a lista vai ser grande. Tenho seis Facebooks, Dudu Rodrigues. Só colocar no Google vai achar os meus trabalhos. Eu conto com vocês. Um grande abraço. Até já. Dudu Rodrigues. Tchau. 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 Tchau.